Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa especialmente para você do campo ou da cidade que gosta do meio rural, da natureza e do trabalho do homem do campo. Nessa edição você vai ver. Sexta edição do Dia Estadual do Peixe no município de Cochilha discute os desafios do setor. Capão do Leão cedia sexto concurso regional de qualidade do mel. Gastronomia, tradição e cultura na 32ª Festa da Colônia, em Gramado. Unidades de referência técnica de feijão apresentam resultados. E na receita da semana, a dupla mais conhecida do brasileiro, arroz e feijão, mas de uma forma diferente. Uma festa para agradar todos os paladares. A festa da Colônia de Gramado sempre se caracterizou pela sua farta gastronomia, além de celebrar a tradição, cultura, trabalho e a contribuição dos imigrantes alemães, italianos e portugueses no desenvolvimento do município. A 32ª edição do evento acontece até este domingo, 14 de maio, no complexo do Expo Gramado, no município de Gramado. Corre que ainda dá tempo de visitar. Na festa da Colônia, a tradicional produção e comercialização de cucas e pães assados em fornos de barro, que acontece durante o ano todo na Praça das Etnias, é transferida para o complexo da Expo Gramado. O evento celebra a gastronomia e os costumes do interior. Além dos fornos, o visitante encontra café colonial, restaurantes de comidas típicas alemã e italiana, feira de produtos coloniais, com diversas agroindústrias e lanches, como o tradicional bolinho de batata. Tudo feito por agricultores familiares do município. Nesta edição, a Emater está mostrando ao público a proteção e a restauração de nascentes de água, que busca garantir a sustentabilidade hídrica das propriedades rurais e a secagem e armazenagem de grãos, que mantém a qualidade do produto e reduz a perda no pós-colheita. O projeto de proteção e restauração de nascentes de água é desenvolvido em parceria com a Sicrede Pioneira e tem o apoio da Prefeitura de Gramado. 66 propriedades rurais de 11 municípios das regiões de Caxias do Sul e Lajeado serão beneficiadas pela ação. O município de Coxilha, localizado no Planalto Médio do Rio Grande do Sul, sediou a sexta edição do Dia Estadual do Peixe, evento anual e itinerante que busca discutir os desafios do setor. Assim como um belo café, foram recebidas as mais de 500 pessoas participantes do sexto dia Estadual do Peixe, realizado no município de Coxilha no dia 5 de maio. O evento foi organizado pela Prefeitura, Ematerascar e Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, com apoio da Frente Parlamentar de Aquicultura, Psicultura e Acoponia, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, FAMURS, Ministério da Pesca e Aquicultura e Associação Tilape, ARS. Esse é um motivo de muito orgulho do município como Coxilha, município de 2.800 habitantes, que está recebendo mais de 500 pessoas de toda a região e de outros estados. Sempre fomentando a piscicultura, é um momento que a piscicultura está crescendo dentro do nosso estado e a gente está lutando, juntamente com a presidente da Tilape ARS, Gabriela Matei, para tirar esses entravos. A gente tem como parceira a Emater, o Senar e várias outras entidades do estado. A gente fez uma busca, juntamente com a Emater, hoje a gente tem mais de 120 açudes no COT. Então, o que a gente planeja como gestor? De fomentar a piscicultura para esses agricultores, daqui a pouquinho, tornar como o primeiro financeiro deles da propriedade. Então, a gente já está estudando para fazer um incentivo para esses agricultores e também ajudar a comercializar toda essa cadeia produtiva do peixe. O evento contou com palestras e trouxe temas como regularização e associativismo para o público composto por produtores, extensionistas, licenciadores e fiscalizadores municipais, estaduais e federais. Além de prestadores de serviços de licenciamento ambiental, processadores de peixe de cultivo e fornecedores de insumo para a piscicultura. 34 municípios estiveram representados. O evento contou também com a participação de autoridades. O debate que se promoveu aqui hoje com a revisão de conceitos, com a desgupatura de um sistema que vem crescendo cada vez mais e que carece da atenção do Estado, do ponto de vista de revisões legislativas, do ponto de vista de apoio técnico, de linhas de crédito, de financiamento e de regularização de uma cadeia de tamanha importância como essa, merece toda a atenção e todo o aplauso pela belíssima organização que realizou e nos oportunizou o debate de hoje. A Secretaria do Desenvolvimento Rural, junto com a EMATER, tem o dever de apoiar, de estimular, de fomentar e, acima de tudo, de estar presente em eventos como esse, para que a gente possa ver cada vez mais o crescimento e o desenvolvimento a partir da diversificação da propriedade rural e do fomento à geração de emprego e renda. A EMATER tem na piscicultura e na aquicultura atuação forte por dois motivos que são extremamente relevantes que eu faço a referência. Primeiro, na questão da segurança e soberania alimentar. Então, o incentivo, a orientação, o assessoramento às famílias que são assistidas pela EMATER para que tenham diversidade na alimentação, qualidade na alimentação e o peixe é um alimento seguro, é um alimento importante para essa qualidade da alimentação das famílias assessoradas. E a produção do peixe levada para o lado econômico, além de seguir com a ideia da segurança e soberania alimentar para quem consome, para as famílias, para os consumidores, também se comporta com uma geração de renda importante dentro da ideia de diversidade e diversificação das diversas frentas econômicas que são prospectadas e que são incentivadas às famílias que são assessoradas. Para a região de Passo Fundo, onde foi realizada esta sexta edição do Dia Estadual do Peixe, a atividade aparece como uma importante alternativa de diversificação nas propriedades. Então, aqui na região de Passo Fundo, nós temos a piscicultura como uma atividade muito importante. São mais de 1.600 produtores assistidos pela EMATER, numa grande área de 380 hectares de lâmina de água e ela vem sendo uma alternativa de diversificação para a geração de renda das pequenas propriedades. Temos também aqui na região o segmento agroindustrialização a partir de seis abatedouros inseridos em cinco municípios da região de Passo Fundo que fazem parte do escritório regional da EMATER. É o passo importante essa agroindustrialização porque agrega valor à matéria-prima produzida, possibilitando aos produtores mais investimentos, melhoria nas tecnologias e produzir mais, e gerar mais renda. E para sediar a sétima edição, candidataram-se os municípios de Pontão e Roca Salles. E vejo a seguir, Capão do Leão sedia sexto concurso regional de qualidade do mel. No próximo bloco, unidades de referência técnica de feijão apresentam resultados. A gente já volta. A gente já volta. Com a intenção de promover o desenvolvimento da apicultura, a EMATER, em parceria com a Prefeitura de Capão do Leão, realizou o sexto concurso regional de qualidade do mel, recebendo mais de 150 pessoas, entre elas 57 apicultores de 16 municípios da região sul do estado. Aconteceu na primeira semana de maio, no CTG Tropeiros do Sul, em Capão do Leão, o sexto concurso regional de qualidade do mel, reunindo 57 apicultores e público participante de mais de 150 pessoas, oriundas de diversos municípios da região sul do estado. Primeiro que é uma honra receber toda essa gente trabalhadora, esses apicultores, exemplos, os primeiros lugares de cada município, e para nós é uma honra. E segundo que o nosso objetivo aqui é valorizar a cadeia da apicultura e poder mostrar para nossos produtores também o caminho para o crescimento. Nesta edição, foram avaliadas 60 amostras de meis por um corpo de 16 jurados, 30 amostras de mel claro e 30 amostras de mel escuro. A avaliação das amostras é feita de forma sensorial. São levadas em consideração não somente a cor e o sabor, mas também o aroma e a transparência, ajudando a identificar o método de processamento e a presença de sujeiras ou restos de abelhas, que acabam por diminuir a qualidade do mel. Sem dúvida, a gente vê como um estímulo à atividade, apícola, que a gente já nota que ela vem crescendo. Basta dizer que ano passado a gente teve sete apicultores na nossa etapa municipal e esse ano já tivemos oito. Então, eu acho que agora com o fato de a gente ter sediado aqui a etapa regional, vai ser um estímulo a mais e a gente tende a ter ainda mais adesões agora para as próximas edições do evento municipal. A nossa região é uma região de bastante tradição na produção de mel. Temos 953 apicultores, uma produção que neste ano, devido à estiagem, deve ficar em torno de 240 toneladas. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de mel do país, hoje com a produção de 8.500 toneladas, possuindo mais de 37 mil apicultores. Durante o julgamento das amostras, foi realizada a palestra Processo de Regularização de Agroindústrias. Em seguida, a palestra Boas Práticas Apícolas, visando a qualidade do mel. Na ocasião, o SENAC, através da turma de gastronomia, preparou um arroz com leite e mel, que foi distribuído aos presentes, além de apresentação musical de artistas locais e a comercialização de produtos da agricultura familiar por feirantes nas dependências do CTG. Encerrado o julgamento das amostras, o resultado foi entregue na parte da tarde. No primeiro e segundo lugar de cada categoria, recebeu o prêmio e troféu. Para mim foi uma surpresa muito grande, ter ganhado esse concurso do mel. Foi uma surpresa lá no municipal já, que eu confesso que não estava esperando. Então foi uma surpresa muito boa. Aí viemos aqui para o regional, uma surpresa maior ainda. Fiquei muito feliz, muito contente de ter ganhado. E é isso aí. A gente tem que ter cuidado, acho que em tudo que a gente faz a gente tem que ter cuidado, higiene, muito capricho. E fazendo tudo isso, graças a Deus conseguimos vir para cá e ganhar o concurso. Com a Imater, foi ele que me procurou a primeira vez se não queria participar do concurso. E aí fomos lá para o Chagovarão, aí peguei o segundo lugar lá, do Melo Escuro. E desde ali, aí depois veio essa doença aí, aí não tinha concurso lá no nosso município. E agora, dois anos seguidos, peguei o primeiro lugar no Arroio do Padre, do Melo Escuro. Após a entrega das premiações, o público presente elegeu o município de Cangosul como sede do próximo concurso regional em 2024. Em Itapera, na região do Alto Jacuí, ocorreu uma capacitação sobre o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. O encontro reuniu conselheiros de assistência social que trabalham nos municípios da região do Alto Jacuí. A Imater Ascar promoveu a capacitação que teve a participação de profissionais da Pia Sociedade de São Paulo. Nós precisamos cada vez mais trabalhar a concepção da assistência social enquanto um direito do cidadão e dever do Estado. E abordar as famílias, as comunidades, a partir de suas potencialidades, não a partir de suas vulnerabilidades. Com isso, a gente vai estar construindo juntos a rede de proteção social, a rede de garantia dos direitos, envolvendo diversas políticas públicas, tanto para o meio urbano quanto para o meio rural. Em junho, os conselheiros de assistência social irão se reunir novamente em Itapera para encerrar os trabalhos. Conhecer essa política de assistência social, ela é fundamental no dia a dia desses conselheiros? É de fundamental importância, porque é o nosso trabalho. Então, ter o olhar de tantas pessoas como o trabalho que vem sendo realizado, principalmente em relação a criança, adolescente, projetos, atividades, campanhas que a gente faz durante o ano, temos sempre o conselho como parceiro. Todos os conselhos são parceiros das atividades. Qualificação dos serviços de assistência social e da atuação dos conselheiros municipais. Este foi o foco da formação e efetividade do controle social no Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, com ênfase no fortalecimento do Conselho Municipal de Assistência Social, que reuniu gestores e extensionistas da Emater Ascar de aproximadamente 40 municípios da fronteira noroeste em Missões. A ASAM integra o programa Simeano no SUAS, inserido no processo de reordenamento institucional da SCAR. Foi realizada no último dia 9 de maio, em Santo Ângelo. O objetivo principal é de promover a formação dos conselheiros municipais de assistência social para o exercício qualificado do controle social do SUAS. Assim, se pretende aprimorar a mobilização social e a participação nas conferências a serem realizadas em 2023. A formação foi conduzida pelo educador Célio Vanderlei Moraes, do Instituto Paulo Freire, que atua no programa de assessoramento da Paulus. O público pôde aproveitar o conhecimento do educador que é mestre em Sociologia Política e foi conselheiro municipal e estadual dos direitos da criança e do adolescente e conselheiro nacional da assistência social. Essa formação é dividida em dois módulos. O próximo encontro na região acontece no dia 13 de junho. Isso aqui foi muito importante. Eu estou curiosa para a nossa nossa sociedade. Eu quero interrompar a nossa sociedade. Nós temos que produzir a nossa nossa sociedade. Cerca de 130 expositores de 19 municípios estiveram participando nos dias 5 e 6 de maio da 13ª Feira Intermunicipal de Artesanato, no município de São Domingos do Sul. O público pôde ver e adquirir diversos tipos de artesanato. A abertura oficial aconteceu na noite de 5 de maio, contou com a presença de autoridades e teve uma belíssima apresentação do coral municipal Encanto. A Feira Intermunicipal de Artesanato de São Domingos do Sul já está consolidada e o artesanato é visto como uma atividade importante para as famílias rurais. O artesanato é muito importante para o trabalho da EMATER e para as famílias rurais e também urbanas que se envolvem nessa atividade. O Rio do Sul tem uma tradição no artesanato, nas artes, na música, enfim, tudo que envolve a economia criativa. E nós aqui em São Domingos temos como objetivo fortalecer o artesanato para que ele seja um aspecto de promoção da vida, da promoção da cidadania, o fator de renda para as famílias envolvidas. Então a nossa Feira do Artesanato, ela é intermunicipal, ela envolve municípios da região da Serra, municípios do Planalto e a nossa ideia é que o ano que vem seja uma feira ainda maior que estamos vivendo. O jovem Ricardo, morador do município de Sertão Santana, que participou do curso de empreendedorismo da EMATER, está utilizando os produtos cultivados na horta, que foi tema do seu projeto desenvolvido no curso. Vamos ver como está esse projeto e também conhecer uma unidade de referência técnica de feijão implantada também na propriedade da família. Ser jovem é não pensar muito no futuro, certo? Muito pelo contrário. E os cursos da EMATER voltados para a qualificação de jovens rurais estão demonstrando isso. No final de 2022, o jovem Ricardo, filho de produtores de fumo do município de Camacuã, participou do curso de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural. Como projeto produtivo e idealizado no curso, o jovem já implantou uma horta irrigada que está contribuindo para a alimentação da família. Ricardo, você participou do curso de jovens, né? Como é que foi essa experiência para ti? Para mim foi bem importante. Eu conheci amigos novos, tive experiência com várias culturas, conheci várias propriedades e deu para conhecer várias culturas diferentes. A partir desse curso, você criou esse projeto produtivo, né? O que te levou a criar esse projeto? Eu tinha essa horta parada aqui, daí eu falei com o Claire qual o projeto melhor para eu fazer. Daí, como a gente não tinha horta e estava úmida, não conseguia produzir, daí o Rafael, que é da Emater também, ajudou nós a fazer a horta. Daí a gente foi, fez todos os processos, levantemos, botemos em esterco e tudo mais. Daí conseguimos fazer o projeto produtivo e ter uma horta para consumo familiar. Essa horta já está dando resultados, como a gente já viu. Tu está contente com isso? Estou, estou contente. Agora tem os tomates, daí agora para frente a gente vai plantar os pepinos e assim agora com o tempo a gente vai cada vez tendo mais alimento. Valeu a pena fazer o curso? Valeu, valeu a pena. A gente convidou o Ricardo, prontamente ele, com todo o apoio da família, participou. Foi muito ativo também, sempre participando, sempre buscando melhorar os conhecimentos dele. E a gente tentou buscar dentro desse processo, aproveitar tudo que ele vinha conhecendo lá no curso, que ele vinha sendo desenvolvido e a gente conseguisse ir aplicando aqui dentro das condições da propriedade. Sempre buscando não fugir muito da realidade, do dia a dia, das atividades que eles já vinham desenvolvendo, que eles já desenvolvem como família, mas aperfeiçoando, buscando novas alternativas, mostrando novos caminhos que possa ser adequado com a realidade deles no momento. O projeto produtivo do curso, ele vem bem em conjunto com a questão da segurança e soberania alimentar, tendo em vista que eles, como agricultor familiar, e a principal atividade da família é a cultura do tabaco, é o cultivo do fumo, então eles têm essa atividade comercial, mas a gente tinha essa preocupação de ir adequando e melhorando as condições de produção de alimentos, visando a questão da alimentação, do autoconsumo da família. Então a horta, ela vem nesse momento para complementar essa questão, para que ele possa desenvolver e de repente a mãe em seguida possa até utilizar como venda de excedentes e uma agregação de renda também dentro da propriedade. É a juventude rural preparando o solo para novas experiências. O curso, ele tem se mostrado muito importante na perspectiva de trazer alternativas de renda para essas propriedades, principalmente, por exemplo, que nem na situação do Ricardo, que participou do curso aqui na região centro-sul, né, uma alternativa ao tabaco. Então ele, a partir do projeto produtivo que a gente viu lá na casa dele, que foi a horta, né, ele também trouxe uma outra perspectiva para a propriedade. Qual é a importância para o jovem rural fazer esses cursos, capacitar e para trabalhar com a questão da sucessão familiar? Esse curso é de suma importância, né, na perspectiva de mostrar para esse jovem que existem alternativas para a permanência dele no meio rural. Porque muitas vezes, nós técnicos, né, nós nos focamos na questão unicamente da sucessão, né, mas o que a gente quer trazer é a possibilidade dele escolher aonde ele quer estar, né, se ele quer ficar na propriedade e que essa escolha dele seja uma escolha consciente em cima de uma alternativa viável. E além do projeto produtivo desenvolvido pelo Ricardo, o jovem também está à frente da unidade de referência técnica com variedades de feijão que foi implantada na propriedade da família. Então aqui na propriedade do Ricardo, nós estabelecemos que no cultivo, o concomitante ao cultivo do tabaco era importante nós testarmos, né, o cultivo do feijão e vimos que é possível, né, a família se organizar com a questão da mão de obra, né, para poder tocar também a questão da produção de feijão concomitante ao tabaco. Quais são as variedades que a gente tem aqui? Como é que tu avalia essa unidade técnica? Aqui nós estamos testando três variedades, né, que é o feijão expedito, o garapiá e o centenário. Aqui, particularmente, nós tivemos uma condição de frio na largada, né, que fez com que o feijão segurasse um pouco o desenvolvimento e enfrentamos também um período de estiagem que também afetou, de certa forma, a produtividade. Nós ainda não temos os resultados dessa unidade, né, mas de campo, assim, a gente verifica que o feijão, o centenário foi um feijão que deu muito bem aqui e o feijão garapiá se saiu melhor, né, na condição de produção de vagens e produção de grãos. O feijão preto expedito, ele segurou um pouco, a gente não conseguiu ver um resultado expressivo, mas a gente atribui isso principalmente à questão da estiagem. E esse é um momento de experimento, né, Sasso? Como é que tu vê um jovem como o Ricardo se dispondo a fazer esse tipo de trabalho? A gente conheceu o Ricardo lá no curso de empreendedorismo e foi um jovem que sempre manifestou essa curiosidade e essa vontade de fazer, né. Então, a gente verifica que o conjunto de ações de ater, desde o escritório municipal, escritório regional, somado a essas experiências do curso, né, faz com que a gente consiga ter essa e outras experiências que venham a acontecer aqui, né. Então, o sucesso de uma unidade também passa pelo agricultor se sentir também colaborador, né, no sentido de chegar aos resultados. Nós estamos aqui na lavoura experimental que o Ricardo se propôs a fazer a partir do curso que ele fez no Centro de Treinamentos da Imater. Ricardo, qual é a avaliação que tu faz desse experimento? Aqui, depois do curso que eu fiz do empreendedorismo, eu plantei essa lavoura de feijão, participei desde o processo de inoculação, que é para a planta pegar maior aderência de adubo e nitrogênio, eu que plantei ela, e eu plantei toda essa área aqui, plantei três variedades, e tem uma ali que não pegou direito, mas essa aqui pegou o melhor, teve maior produção. Como é que tu te sente participando dessa experiência? Ah, eu me sinto, me sinto honrado por ter conseguido produzir essa, essa lavoura aqui, e com o tempo eu vou conseguindo, pegando mais experiência com a planta, e consegui plantar mais. Eu sempre sonhei em querer ficar aqui na propriedade, e sempre penso também em diversificar o fumo, com outras variedades, eu planto moranga, planto aipim, tenho minhas criações, e agora estou começando com feijão, e sempre querendo plantar cada vez, diversificar a propriedade. Essa primeira experiência teve bons resultados, como é que tu avalia? Sim, eu entendo que sim, o resultado é positivo, porque a gente aprende bastante com a cultura, a gente consegue fazer com que o agricultor entenda como é o processo, que é uma atividade importante para a agricultura familiar, que a gente precisa hoje de ter essa produção, porque a compra desses produtos fora, ele se torna caro, então o produtor tendo essa possibilidade de produzir, isso é bem importante, e também a qualidade do produto que ele está consumindo. A escolha aqui do local, eles têm uma pequena propriedade, então a gente utilizou uma área que nós pensamos ficar um pouco mais isolada das áreas produtivas com o tabaco, mas que é uma área que tem um bom posicionamento, uma boa localização para a produção. E a unidade de referência técnica é uma importante metodologia utilizada pela extensão rural. Então nós estamos com essas unidades de referência técnica em seis propriedades aqui na região, são três municípios, nós optamos por dividir as unidades de feijão em três unidades de feijão primeira safra e três unidades de feijão segunda safra. Teremos em Camacuã também duas unidades pós-tabaco, duas unidades de feijão, e em Caraá, que é lá na região do litoral, mais duas unidades, em que estaremos tratando uma feijão primeira safra e uma segunda safra com uma particularidade, com uma unidade de produção orgânica de feijão. Essas unidades fazem parte do contrato que a EMATER tem com a CEAPDR, que é a Secretaria do Estado, e que a gente tem utilizado para fazer a divulgação dessas melhorias na produção de feijão. E veja a seguir, no município de Caraá, nossa equipe foi acompanhar uma tarde de campo que apresentou o resultado da unidade de referência técnica de feijão orgânico. Música Nossa equipe esteve em uma propriedade na localidade de Alto Rio dos Sinos, no município de Caraá, onde ocorreu a tarde de campo em sistemas de cultivo de feijão orgânico. Veja como foi o evento e o resultado surpreendente desse experimento. No sítio Casa de Barro, propriedade do seu Gilberto Beatrice, está instalada uma das seis unidades de referência técnica com feijão, implantadas pela EMATER na região administrativa de Porto Alegre. E os primeiros resultados dessa lavoura experimental foram apresentados em uma tarde de campo em sistema de cultivo de feijão orgânico. Adriano, o que nós temos aqui nessa unidade de referência técnica? Nós temos aqui a implantação de uma unidade de feijões no município do Caraá, onde implantamos uma propriedade com um sistema de produção orgânico. Então, esse é o grande diferencial dessa unidade. Temos várias cultivares, onde nós também implantamos aqui a produção com fungo tricoderma, no momento do plantio. Justamente para nós observarmos unidades com este fungo e sem este fungo, num sistema de produção orgânico. E os resultados foram além do esperado pelos técnicos. Pelo que a gente observou, junto com a família que implantou a unidade, está bom, muito bem, desenvolveu bem a cultura. E, principalmente, o que nos preocupava no sistema orgânico de produção, fomos muito bem no controle de pragas e doenças. Então, temos plantas sadias com uma ótima produtividade. Pela expectativa nossa, ela deve chegar a 50 sacas por hectare. O que na cultura do feijão é muito bom, né? A nível de Estado, a nível de Brasil, onde muitas vezes se chega a uma média de 21, 25, 26, num sistema convencional, onde é aplicada uma carga grande de adubos externos, insumos externos e produtos químicos. Então, numa produção orgânica, nós atingirmos 50 sacos, isso nos diz muita coisa. Principalmente, que nós tínhamos aqui um solo muito equilibrado, um solo biologicamente, quimicamente, fisicamente equilibrado. Também, claro, nós não tivemos aqui problema com falta de água. Choveu perfeitamente, desenvolveu bem a cultura, né? Todo o manejo orgânico, a gente conseguiu produzir um feijão de qualidade sem o uso de pesticidas químicos, por exemplo. A propriedade tem certificação de produção orgânica, que tem como base o solo vivo. Para chegar ao resultado alcançado, são desenvolvidas algumas técnicas. Então, tem algumas técnicas que nós trabalhamos, que é a utilização do fermento crioulo, que é um tipo de bocache, que é feito, né? Através da compostagem, através da cobertura dos canteiros, né? Criando todo aquele ambiente, né? Para os micro-organismos que estão no meio do mato, digamos assim, na natureza, né? Eles estejam também no seu ambiente de horta, né? No ambiente de cultivo. Então, a gente trabalha também a questão dos biofertilizantes, né? Nós também utilizamos, por exemplo, o osso queimado, né? Ele calcinado, né? Para fazer o biofosfito. E várias técnicas, né? Pode rocha, várias técnicas que nós trabalhamos para incentivar essa vida no solo. E são essas algumas técnicas que são utilizadas aqui na propriedade do Anderson, na produção orgânica. Agora, nós vamos conversar com o Anderson. Saber dele, como é que é essa experiência de trabalhar com produção orgânica, o Anderson? Essa experiência, ela é muito proveitosa e muito exitosa, né? Porque, resgatando toda a riqueza da vida do solo e aprendendo com essa vida, foi que a gente conseguiu ir melhorando a qualidade da produção e a quantidade da nossa produção, né? Então, hoje, a gente realizou, nesse último ciclo, a gente realizou a experiência da produção de três cultivares de feijão da FEPAGRO, né? E a gente utilizou também micro-organismos isolados, né? A tricoderma, para melhorar a qualidade da vida do solo, né? E depois, a gente utilizou as técnicas de agroecologia que a gente já utiliza, né? Que é um processo de você fazer o quê? Você condicionar as plantas a uma saúde, a uma vida plena, né? Como a gente gosta. Nós gostamos de viver bem. As plantas são seres como nós e também gostam de viver bem. Então, a gente tenta entender como é que, do que elas precisam e como que elas podem viver bem. E é dentro dessa, equilibrando esses fatores que a gente vai trabalhando nesse sentido da nossa agricultura agroecológica, né? Então, todo esse conhecimento, conhecimento, a gente traz e aplica ele na produção, né? Utilizando a reprodução dos micro-organismos e também utilizando uma coisa muito importante que é a estruturação e a fertilidade do solo. O solo precisa ter os nutrientes macro, né? Que a planta precisa em maior quantidade e também precisa ter os nutrientes que ela precisa em uma pequena quantidade. Então, essa experiência que a gente realizou aqui, né? Com as cultivares de feijão, ela foi muito rica, né? E ela é muito importante por quê? Porque através do melhoramento das técnicas, a gente vai conseguindo valorizar mais o nosso trabalho. A gente consegue produzir mais com a mesma quantidade de trabalho e isso nos condiciona um maior tempo para a gente estar com os nossos filhos, para a gente poder ter um pouco de lazer, né? Que a agricultura, ela envolve muitos e muitos trabalhos. Então, é muito importante e muito necessário que a gente continue fazendo essas experiências, que a gente continue estudando, né? Experimentando e buscando nesse sentido. E os participantes também conheceram a produção de hortigrangeiros que a família comercializa. Aqui um aspecto que é muito importante, né? A questão da incorporação de matéria orgânica sempre intensa. Ela foi incorporada inicialmente com matérias mais lignificadas. Isso permitiu que o solo ficasse mais fofo. Também há um grande incentivo, vamos dizer assim, para que os micro-organismos estejam aqui sempre presentes. Isso é muito importante, principalmente para olerícolas, né? E fazendo diversificação, rotação, fazendo opção de pousil, plantio de plantas que são nitificantes, que estão sempre fazendo o ciclo de matéria orgânica e micro-organismos dentro desse espaço com seus nutrientes conforme a gente vai aplicando. Além de vender o excedente e tal, isso garante a segurança alimentar da família também, né? É, perfeitamente. Isso tem que entender que eles tentam tirar o sustento daqui, o sustento da família, alimentar a família propriamente dito, mas também tem o aspecto comercial que é importante, né? E o casal Simone e Anderson inovaram na comercialização da produção? Hoje, então, a gente tem três principais canais de comercialização do sítio. Todos eles, a gente prioriza os canais de comercialização direta, né? Então, o primeiro é a Feira Municipal da Agricultura Familiar aqui de Caraá, que a gente faz todos os sábados de manhã, das oito e meia até as onze e meia da manhã. A gente comercializa também através de vendas institucionais, principalmente hoje o PNAE, aqui com o município, né? Então, são sete escolas atendidas pelo PNAE aqui do município, cinco escolas e duas e meias e também com a escola estadual aqui do município. E a terceira forma de comercialização, que é a nossa principal, que foi como a gente começou com as nossas vendas, que são as vendas de entrega direta a domicílio para as pessoas. Então, a gente começou fazendo vendas pelo WhatsApp, foi indo pelo boca a boca, né? Uma pessoa foi indicando para outra, foi aumentando, aumentando e aí quando iniciou a pandemia, a gente já estava com esse processo bem estabelecido e virou uma referência, né? Então, a gente teve muitos pedidos durante a pandemia e naquele momento a gente colocou, então, um site para venda. E aí, hoje, o nosso site é www.sitiocasadebarro.com.br e a gente faz entregas quinzenais. Então, quarta-feira sim, quarta-feira não, nós vamos a Porto Alegre e entregamos. Entregamos em Caraá, Santo Antônio da Patrulha e Porto Alegre, hoje. E esse espírito inovador de busca por novos caminhos está presente na história da família Beatrice. Seu Gilberto, pai de Simone, foi fotógrafo em Porto Alegre na década de 1970 e resolveu adquirir a propriedade em Caraá para produzir mel e dar melhor qualidade de vida para a família, em especial para a filha Paula, que tem deficiência. Eu disse assim, nós temos que comprar nossas telas, disse para o... porque era eu e o tio da minha esposa, Miriam. Eu disse, temos que comprar terra. Aí comecei a olhar no jornal. Fui para o lado de... 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 para o lado de Pelotas, ali, nada o dinheiro alcançava. E veio no jornal, cara, chegou aqui, vim bastante eucalipto, morro, deu dinheiro. Aí, de 77 a 93. Aí, nesse meio tempo, nasceu a Paula, que teve problema, que teve não nascer, foi não nascer, que ela deu problema nela. Hoje, ele é só o orgulho dos filhos que criou. E hoje, o senhor é orgulhoso da sua filha, da Simone, e da Paula, e do Flávio? Do Flávio, e da Simone, dessa aí, nem comento, o que é... é o meu xodó, porque a gente aprendeu a ser tolerante, o que a gente aprende com um filho excepcional, não tem o que paga na vida. Depois do intervalo, na Receita da Semana, a dupla mais conhecida do brasileiro, o feijão e arroz, mas de uma forma diferente, não perca. E a receita dessa semana foi preparada pela extensionista Márcia Sparenberger e oferecida aos participantes da tarde de campo que nós vimos na reportagem. É um preparo com a dupla mais conhecida do brasileiro, o feijão e o arroz, mas de uma forma diferente. Vamos conhecer? E a receita de hoje é um casadinho com especiarias. Que casadinho é esse, Márcia? Pois olha, tradicionalmente, a gente conhece o casadinho é o arroz e o feijão. E é o que nós vamos fazer hoje, é uma receita usando o feijão com a farinha do arroz. E essa é mais uma forma da gente consumir esses dois grãos tão importantes para nós, né, Márcia? Nós aqui na região a gente tem a confraria do arroz, né? E teve uma integrante, que é aqui do Cará, a Ana, ela criou essa receita, né? Do bolo casadinho com especiarias. Então vem daí a nossa receita de hoje, casadinho de feijão com arroz e especiarias. Vamos fazer a receita, Márcia? Vamos, e ela é bem prática de fazer. Nós vamos usar uma xícara de feijão preto cozido, sem sal, sem nada, com meia xícara de caldo de feijão. Nós vamos usar três ovos, vamos usar também uma xícara de azeite, vamos usar açúcar, esse açúcar nós poderíamos estar usando mascavo, também fica muito bom. Vamos usar o melado, né? O coco, que eu já umedeci, hidratei ele com um pouco de leite, a nossa farinha de arroz. E as nossas especiarias estão aqui, o cacau 100%, uma colher, duas colheres de café de canela, uma colher de noz moscada e uma pitada de cravo da índia moído. Vamos à receita, Márcia? Vamos, mas eu preciso de um ajudante. Tu precisa de um ajudante, tem tantos ingredientes, quem vai te ajudar hoje? Vamos chamar o Pedro, venha cá Pedro comigo, olha aqui o meu ajudante, ó. O Pedro é, olha aí, dá um oi pro pessoal. E aí, pessoal? O Pedro é morador, né? E ajuda o pai e a mãe aqui e a mana. Vamos preparar o nosso bolo, Pedro? É claro que sim. Olha aí, então vamos lá. Sim! Vamos pegar o feijão que está aqui cozido, sem sal e já com o caldo. Feijão bonito e bem saudável. Isto, olha que beleza de feijão, né? Hum, feijão com cheiro da mãe, né? Tá gostoso, né? E nós vamos fazer ele ficar mais gostoso ainda. Agora vão os ovos, tudo que for líquido. Sabia que eu já comi ovo frito com arroz e feijão ontem à noite? É? Olha, deve ter ficado muito boa a tua janta, né? Nós vamos usar o azeite, que é uma xícara. Olha aqui. Depois vai endoer esses outros ingredientes aí. Agora eu vou liquidificar tudo isso aqui, bater bem, batido até a massa ficar bem homogênea. bem misturadinho. Agora que está bem batido, nós podemos acrescentar o coco hidratado com leite. Se você tem alergia à lactose, pode colocar água para hidratar. vamos colocar uma colher de melado, vamos começar a colocar nossas especiarias, uma xícara de açúcar e vamos misturar novamente. Então, agora eu vou reservar o chocolate para depois fazer o ganache para enfeitar o nosso bolo e vou levar essas outras especiarias para bater lá junto no liquidificador. aqui eu tenho a canela, noz moscada, cacau 100% e o cravo da índia moído. Vou colocar tudo no liquidificador e misturar mais um pouquinho. agora com tudo bem misturado, nós vamos colocar aqui nessa bacia e acrescentar a farinha do arroz e por último o nosso fermento. Olha que lindo que ficou essa massa. Costumo fazer nas escolas e as crianças nem observam que tem feijão. Elas acham que é só bolo de chocolate, Pedro, sabia? Sim. Olha aí, o Pedro está esperando desde de manhã para mexer, então tu vai mexer bem devagarinho, tá? E a tia Márcia vai colocando a farinha. Aqui eu tenho uma xícara e um quarto de farinha de arroz. Vamos lá, Pedro. e a Sofia ficar misturar bem misturadinho até a farinha desaparecer, fica toda da cor do chocolate. E fazer o nosso bolo casadinho com a farinha do arroz. Isto! E o feijão que a gente liquidificou, né? O que que está faltando aqui, Pedro, para crescer o bolo? A gente vai ter que colocar o fermento no bolo. Isto! Me ajuda então? Coloca aqui o fermento. Pode colocar. Coloca que a tia Márcia mexe. Pode botar todo. Isto! Olha aí, ó. Agora, mexer mais um pouco. eu coloquei essa metade do bolo. Então, agora, depois de bem misturadinho, nós vamos colocar na forma. Vamos usar uma forma de preferência tipo de pudim com o furo no meio para o nosso bolo ficar mais bonito. Temos aqui, então, a nossa forma com o furo no meio já untada e enfarinhada. É só nós colocarmos a massa e levar ao forno. Então, vamos colocar aqui direitinho e olha que linda a massa do nosso bolo. A nossa massa já está na forma. Eu vou levar até o forno para assar em torno de 30 minutos numa temperatura de 200 graus. microondas Então, Pedro, aqui nós temos o chocolate que nós vamos levar para o microondas para derreter. Vou deixar 40 segundos e vou mexer para ver se é o suficiente. Porque tudo depende da potência do micro. O tempo necessário. Nunca deixar derreter totalmente, senão depois ele fica empedrado. Então, agora passou 40 segundos, vamos mexer o nosso chocolate para ver se foi o suficiente, Pedro. Vamos mexendo para ele ficar e derretendo com o próprio calor dele. Eu coloquei assim para o nosso bolo ser muito gostoso. Vai ficar uma delícia esse bolo, né? com chocolate. Estou usando um chocolate meio amargo para ficar mais saudável. Já que nós estamos usando o feijão, usando farinha de arroz que não tem glúten, para quem tem problema com o glúten, né? Olha aí, ó, nosso chocolate bem derretidinho. com esse calor deixou bem derretidinho. É. Esse aqui é o ponto dele, ó. Uhum. Não precisamos esquentar ele até derreter, depois não mexer com a caloria dele, ele amolece todo. Agora vamos acrescentar o creme de leite que está aqui e que nós vamos misturar na caneca. Então, depois de bem misturado o creme de leite com o chocolate, está pronto o nosso ganache, Pedro. É só nós colocarmos no nosso bolo. Uhum. Então, Pedro, agora o nosso bolo já está pronto, já assou, já passou os 30 minutos, vamos decorar o nosso bolo com o ganache? Olha aqui, ó. É claro. Ó, vem aqui então, olha ali, ó, que beleza, ó. Ele vai só descendo. Vai ficar uma delícia esse nosso bolo de feijão, né? Uhum. Com farinha de? Arroz. Isto, pra ser o bolo casadinho com especial? Líia. Isto. Muito bem. E agora, vamos esperar esfriar, ficar firmezinho o chocolate e vai estar pronto pra nós provarmos. Marcia, que bolo fácil de fazer, né? Fácil e prático, né? Depois que tu tem o feijão cozido, é só colocar tudo no liquidificador e misturar a farinha, não é, Pedro? Vamos experimentar então, Pedro? Vamos provar o nosso bolo? Olha aí, ó. Olha aí, que lindo o nosso bolo, ó. Pedro, tu vai ser o nosso provador aí, ó. Prova o bolo pra ver. Ah, sim! E aí, é gostoso? Hum! Uma delícia? Olha! Então, Raquel, vamos provar o bolo? Vamos provar agora, chegou a nossa vez, né, Pedro? Agora é a nossa vez. Ficou gostoso, não? Ficou, Raquel? Muito bom, Márcia, muito bom mesmo. Eu e a minha mãe já fizemos. Tá aí uma dupla infalível, arroz e feijão, agora nessa receita deliciosa, já aprovada pelo Pedro. Se você gostou da receita e quer rever as nossas reportagens, pode acessar através do nosso canal do YouTube. Acesse youtube.com barra emateria rs. E agora ficou mais fácil entrar em contato com a gente. Acesse o WhatsApp através do QR Code que aparece aqui na tela e mande uma mensagem pra gente. Se preferir, anote o número 519-9640-5397. E pode enviar também através do nosso endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre RS. O CEP é 90-150-053. E o e-mail é rgrural.emater.t.br. Na última quarta-feira, dia 10 de maio, faleceu o músico nativista gaúcho Luiz Carlos Borges, compositor da trilha sonora do Rio Grande Rural com a música Lições da Terra. Há alguns anos ele recebeu a nossa equipe em seu estúdio para falar um pouco mais sobre a composição. Fica aqui nossa homenagem. A Lições da Terra é uma toada milonga, né? Que já vem com a intenção de chegar no coração do homem do interior, do homem do campo, especialmente o homem que trabalha com a terra, esse colono maravilhoso que o nosso país tem bastante, graças a Deus, porque vem daí muita coisa do nosso progresso, né? Então, a canção tem essa fundamentação, essa intenção, mas ela tinha, digamos, uma roupagem que era mais chegada ao campo. E agora, nesta nova versão, eu tratei de colocar alguns elementos sonoros que cheguem também mais no mundo urbano, atendendo, digamos, ao gosto, à vontade de ouvir a sonoridade distinta, diferente, da moçada mais local, digamos, da capital. Então, ela ficou agora com uma abertura maior ainda. Eu diria que ela já tinha uma universalidade, agora ela definitivamente se tornou uma canção bem universal, porque tem a raiz bem profunda na sua base, na sua forma de composição, mas tem hoje também essa roupagem que pode se tocar em qualquer lugar. Para mim, olha, é um tremendo orgulho, uma emoção até nessa parceria que já tem aí, sei lá, mais de 15 anos, eu acho, nessa canção rodando, e poder falar em meu nome e em nome do Humberto Gabizanata, que é o parceiro na canção, né? Ele é o letrista, foi ele que me propôs a ideia, chegou com a letra para mim, em tempos de Santa Maria, indo lá no início dos anos 80. Bem início mesmo, foi em 1980 que a gente compôs essa música. ela foi construída para isso, para chegar nas pessoas, não é para ser uma canção popularesca, senão uma canção sólida, uma canção que diga o seu recado, que traga essa verdade que ela propõe na letra, como que diz o pequeno agricultor, tu és o grande plantador da nova roça que sonhamos, do calo de tuas mãos há de brotar, o fruto da justiça que diz que é. então, ela tem essa grandeza de proposta e eu acho que agora definitivamente com essa parceria renovada com vocês e com o programa especialmente, ela vai chegar no seu devido lugar. do calo de tuas mãos há de brotar, o fruto da justiça que buscamos, pequeno agricultor, tu és o grande plantador da nova roça que sonhamos, do calo de tuas mãos há de brotar, o fruto da justiça que buscamos.